Eu conheci uma senhora, não faz muito, e eu quero apresentar a vocês, é a Sida. Eu vou pedir que a Sida venha aqui à frente. Se alguém puder ajudá-la. A Sida, ela vive em nosso meio há poucos meses. A Sida, ela nasceu na cidade de Miracatu. E como muitas pessoas hoje, a Sida não conheceu o seu pai. E no dia em que sua mãe a teve, a mãe faleceu, exatamente no parto. Ela não conheceu o pai, ou não conhece o pai, e também não teve oportunidade de conhecer a mãe. A Sida, ela foi criada pelos avós, mas sem um berço, sem uma orientação cristã, sem uma educação, segundo o que nos ensina as Sagradas Escrituras, muito cedo. A Sida saiu da casa dos avós, ela tinha apenas 12 anos de idade. A Sida saiu e foi viver na rua, viver num mundo totalmente estranho, aos princípios de Deus. Ela viveu na rua dos 12 aos 20 anos de idade. Se drogou, se prostituiu. Teve uma filha nesse período. Mas quando a filha nasceu, ela entregou a filha para uma outra família. Passaram-se muitos e muitos anos. Apenas alguns dias atrás, algumas pessoas aqui da nossa comunidade, através do Face, descobriram a filha da Sida e trouxeram-a para que a conhecesse, não apenas a filha, mas também a guaraneta. A Sida, nesse mundo, ela conheceu uma pessoa, casou-se e ela teve três filhos, construiu um lar. Ela pensou em ser uma pessoa feliz. O seu esposo providenciou uma casa. Ela vivia bem com as suas três crianças. Mas a Sida, ela não tinha comunhão com Deus. Não lia as Sagradas Escrituras. E ela começou a se distanciar novamente dos valores. E começou a usar o crack. O esposo, quando percebeu que ela estava já perdida no caminho do crack, a abandonou e, através da justiça, tirou os seus três filhos. E, desde então, ela nunca mais os viu. Ela não sabe como estão os filhos neste momento. A Sida, neste momento, vivia agora na cidade próxima de Consumópolis. E ela ficou com uma pequena casa. E, para alimentar o seu vício, ela vendeu aquele seu pequeno patrimônio. Vendeu tudo o que tinha. E ela voltou às ruas. E, na cidade de Consumópolis, a Sida vivia, literalmente, dentro de um buraco. Esse é o lar da Sida. Sozinha, se prostituindo, usando os crack, usando o crack, outras drogas. Para manter o seu vício, a Sida, agora, ela começou a traficar drogas. Ela precisava de dinheiro. É para se realimentar no seu vício. Foi nesse contexto em que a Sida foi encontrada por um grupo de jovens desta igreja. Uma das missões que nós temos nesta igreja, a missão urbana. Eu peço, ajuda urbana, por gentileza. Eu peço que esses valorosos venham até aqui à frente. Nós temos alguns jovens nesta igreja. Nós temos alguns jovens nesta igreja. pessoas dedicadas a Deus. Pessoas que têm uma fé firme. Pessoas que saem todas as sextas-feiras à noite. Aos sábados, à noite, domingos. e saem para a cidade de Cosmópolis, Mojimerim, Limeira, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, visitando orfanatos, visitando asilos. E esse grupo tem a missão de levar ao conforto e esperança as pessoas que vivem numa vida sub-humana. Vivem nas ruas, perdidas na prostituição e nas drogas. Esse grupo encontrou a Cida em Cosmópolis. Levou aquilo que ela necessitava, levou alimento, levou a vestimenta, mas levou muito mais do que isto. Levou a esperança para a Cida de que vale a pena ter uma vida nas mãos de Cristo Jesus. A Cida dizia para esses meninos que era uma utopia eles ajudá-la, que ninguém tem um amor tão grande de sair da sua casa à noite, no conforto, na companhia da sua família, para buscar pessoas perdidas no mundo das drogas. Ela dizia vocês não vão me ajudar, vocês vão me dar apenas o alimento e eu vou continuar vivendo nesse buraco. Mas esses meninos, essas meninas, esses moços de Deus continuaram semana após semana. Acontece que a Cida ela engravidou e ela foi levada para uma clínica de recuperação de drogas. e ela ali agora grávida na clínica de recuperação tentou abortar várias vezes. Ela não queria a criança. Quando ela foi fazer a sua identidade, a polícia descobriu onde ela estava e quem ela era e a Cida foi recolhida pelos braços da polícia e foi levada a um presídio grávida. Agora, ela estava com o fêmur quebrado quando vivia lá naquele buraco, com o fêmur quebrado, grávida, dentro de uma cela da penitenciária. Lá nasceu a pequena Júlia Vitória, a sua joia. A Cida ficou seis meses na cadeia. A filhinha ficou cinco meses dentro da cela com ela, reclusa, não vendo o sol nascer e nem o pôr do sol. O juiz, por um ato de misericórdia e ao vê-la com a criança, deu a liberdade. Ela voltou para a cidade de Cosmópolis e foi viver na casa de um casal, mas era um casal alcoólatra e que trazia toda a desumanidade possível para ela e para a criança. E dentro desse contexto, agora, novamente, a ajuda urbana encontrou a Cida em Cosmópolis. e o que eles fizeram? Essas pessoas trouxeram a Cida para dentro do seu ambiente. O Silvio, que está aqui, abriu a porta da sua casa para receber essa senhora drogada. Essa senhora que vivia longe de qualquer princípio. o Silvio tem uma filha, mas ele abriu as portas da casa, abriu a porta dos seus quartos e deu o abrigo que a Cida precisava, deu o amor que a Cida precisava. Religião não é apenas eu guardar os mandamentos. Religião, meus queridos irmãos, é termos uma vida prática dos princípios que Deus nos ensinou. Religião é nos envolvermos com as necessidades das outras pessoas. Religião, queridos irmãos, não é pensar em mim tão somente nas minhas conquistas. Religião não é pensar em ter um melhor carro, uma melhor casa ou coisas dessa natureza. Religião é nos doarmos em favor daqueles que mais necessitam. religião não significa apenas abrir a Bíblia e dar estudos bíblicos para aqueles que desconhecem a mensagem de Deus. Religião é abrir o nosso coração para que as pessoas entendam o que é o verdadeiro amor de Deus. O Silvio abriu sua casa, acolheu-a. Esse grupo interessado na recuperação da Cida que estava com o fêmur quebrado, trabalharam por cerca de 4 a 5 meses pedindo para o hospital recorrendo a algumas autoridades para que a Cida passasse pelo processo cirúrgico do seu fêmur. No dia 18 de novembro, o último agora, questão de poucos dias atrás, o hospital ligou dizendo que havia vaga e que eles poderiam levar a Cida para a Santa Casa de Limeira onde fariam a cirurgia. Logo depois da cirurgia, a Cida já estava no processo de recuperação. Esses moços alugaram uma casa, mobiliaram a casa e hoje a Cida vive juntamente com a sua filhinha Júlia Vitória, juntamente com duas moças aqui que é Andressa e a Sulamita. Andressa e a Sulamita vivem juntamente com a Cida e com a Júlia Vitória, dando aquilo que elas mais necessitam, o amor e colocando a esperança dentro do seu coração. Queridos irmãos, nós precisamos alimentar a nossa fé diariamente. Nós precisamos que a esperança que nós possuímos de uma vida melhor, de um reino eterno, baseado na justiça, na coerência e no amor, que essa esperança possa aumentar em nosso coração. Mas, queridos irmãos, eu faço aqui um convite para que todos nós, a semelhança desses moços que estão aqui à frente, nos envolvamos com as pessoas que mais necessitam. Hoje, a Sida tem uma esperança, a esperança de estar preparada em breve para descer as águas batismais e para levar esta mensagem que ela aprendeu aqui às outras pessoas que vivem literalmente dentro de um buraco. Que Deus continue abençoando a vocês todos, a você Sida e que a Júlia Vitória possa crescer na graça de Deus e que quando Jesus voltar, você e ela possam viver num reino eterno ao lado de nosso Pai e de nosso Salvador Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém.